Dia de economia por aqui na Company Car, terceiro piso do portal Autoshopping. Três opções para você escolher, né? É isso, Thiagão? Isso mesmo, Ana. Sempre novidade para você na Company Car. Vamos começar aqui. HB20 2022, versão top, Evolution 1.0 Turbo, tá? Carro espetacular, R$ 85,900. Agora tem Ford K-Sedan, para você que é motorista de aplicativo, que é um carro espaçoso para o dia a dia e que é custo-benefício, porque é um K-Sedan 1.5, né? Exatamente, 1.5, três cilindros. Anda muito, super econômico, tá? R$ 2.020, de R$ 59,900 por R$ 57,900 para você na WSN TV do carro. E tem também, gente, o Gol 1.0. Não pode faltar como opção aqui. Exatamente, o Gol 1.0, completinho, três cilindros também. Anda muito, super econômico, tá? De R$ 52,900 por apenas R$ 49,900. Economia na hora de comprar aqui na Company Car e economia também na hora de andar com o seu carro. Você viu aí 1.0, turbo, 1.0 e 1.5. Ou seja, o lugar certo para você que quer fazer só um bom negócio. É isso mesmo. Perde tempo não. Shopping Portal, terceiro piso, em frente à escada, assim de ofertas para você.